Bom, tô aqui no ginásio aqui, onde tá acontecendo um grande evento, é Circuito de Xadrez Escolar, né? Tô aqui com o professor aqui de xadrez, a gente vai conversar com ele agora. Me fala desse grande evento que tá acontecendo aqui no ginásio. Bom, hoje conseguimos juntar aproximadamente 200 alunos da cidade de Lagoa Nova, Serro Coral e Bodó, que vieram prestigiar, fazer parte desse fute, que já estamos na oitava edição. Então, começamos em 2010 e estamos progredindo até agora. Me fala, o que significa o xadrez hoje pra essas crianças, né? O que representa, na verdade, pra esses adolescentes? Bom, o xadrez, ele, como esporte da mente, ele traz muitos benefícios, principalmente pra aprendizagem. Ele melhora o raciocínio lógico, a tomada de decisões, a atenção, né? E isso favorece muito na questão do conhecimento educacional do aluno. Qual o prazer hoje de você estar aqui com essa meninada, essa garotada, né? Você como professor. Bom, é uma satisfação, né? A gente se sente feliz em fazer parte da vida deles, né? É uma cementinha que nós estamos plantando hoje e que a gente espera colher algum fruto lá no futuro. Muito obrigado. Nada de que. Aline, me fala você como secretária, representando hoje essa turma toda da educação. É, a gente fica muito feliz. É, mais um ano acontecendo esse projeto. O ano passado a gente teve uma ótima participação. Esse ano não foi diferente. A gente fica feliz porque esse projeto une a família, a comunidade, né? O nosso município está votado hoje pra ele. E eu acho importante porque aqui estão os jovens, é um esporte novo, né? Um esporte novo, mas que está sendo desenvolvido aqui no município. Aline, você como secretária hoje aqui no meio desse evento, você que representa, na verdade, todos esses professores que estão aqui. Você que queria dar agradecimento a alguém, Aline? Olha, eu fico feliz e agradeço sim aos profissionais da educação, aos professores, às escolas que estão voltadas pra esse projeto. E a gente só tem a ganhar, o município só tem a ganhar com esse evento, esse projeto. Onde a gente tem aqui muita participação de jovens, de pais, né? Então, assim, eu agradeço a todos que vieram hoje, tiraram tempo e vieram participar desse evento. Muito obrigado, viu, Aline? Obrigado, Carlos Antônio, pelo reconhecimento. Eu fico feliz porque a gente está aqui, a nossa comunidade é uma família e o nosso município cada vez mais ganha com esse trabalho, esse reconhecimento que você faz. Ouvirão do Ipiranga às margens plásticas de um povo heróico, o grado retumbante E o sol da liberdade em raios cúrgicos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria, ó pátria, amada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, esporte, padre, louco, louco E teu futuro espega essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse solo espanho Gente, pátria amada, Brasil